Olá, eu sou o Martinho da Pescar de Flyfish e hoje vamos falar sobre Anzol de Fly, os seus tamanhos e cores diferentes. Você já falou para pensar qual é a finalidade de cada Anzol de Fly? Os seus formatos, tamanhos e cores diferentes? Pois é, essa é uma pergunta que recebemos frequentemente aqui no canal e hoje nós vamos respondê-la para você. Você sabia que a Pescar de Tinha um curso exclusivo para iniciantes? Sim, temos um curso exclusivo para você que quer melhorar no atado de moscas, que quer subir para o próximo nível no atado. Ficou curioso? Quer saber mais? Clica no link da descrição que eu vou te enviar para uma página e te explicar com mais detalhes. Vamos para o vídeo. Os formatos de Anzol de Fly podem estar relacionados com as seguintes variáveis. Centro de gravidade, formato do anzol, tamanho do anzol ou do gap, cores, material de composição e sua resistência. Centro de gravidade baixo. Imagine um anzol para atado de mosca seca. Ele deve ser o mais leve possível. E se tratando de uma mosca seca, ele deve ter o centro de gravidade o mais baixo. Do contrário, quando a sua mosca pousar na água, ela tombará e destruirá toda a sua apresentação para o peixe. Agora, imagine que você pretende atar um camarão. Um anzol de aço de reta não é o mais recomendado, pois o camarão tem um aspecto curvo no seu corpo. Para nos aproximar deste formato, usamos o anzol Scud. Este aqui que eu vou colocar para vocês. Proporciona um formato mais anatômico, tornando a sua mosca mais realista e atrativa. Se o objetivo é atar um inseto, por exemplo um grilo, um anzol de aço de longa e olhar para baixo é o mais indicado. Com ele você vai ter espaço para atar o corpo do inseto e com o olhar para baixo você manterá o centro de gravidade mais equilibrado. Agora, se você está atrás de grandes predadores e quer atar aquele streamer parrudo, com um anzol que aguenta pancada, o streamer hook é o ideal. Ele combina a haste reforçada, um gap grande e mais resistência. E ponta super afiada. Como você pode ver, os formatos de anzol servem para várias finalidades. Como equilibrar a mosca. Ajuda a dar o formato mais natural e realista. E diminui o peso. Que no Fly isso é muito importante. Pois a maioria são feitas de ligas especiais para serem resistentes e leves. Não queremos inibir você de atar por não ter anzol específicos. Se você acompanha nosso canal, verá que o Ezequiel tem diversos atados usando anzol de fácil acesso. E com ele você vai conseguir atar a mesma mosca e pegar o mesmo peixe. Agora que você conhece as funções dos anzol específicos para Fly. Para ter uma melhor mosca, mais equilibrada, mais atrativa e mais natural. Fique com o convite para você conhecer a nossa linha de anzol BHP da Pescar de Fly Fish. É o primeiro link aqui na descrição. Qual a importância da cor nos anzol de Fly? Se você notar, os anzol de Fly tem vários tipos de cores. E isso daí é meramente estética. Não, 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 não. Estou brincando. Eu vou explicar para vocês de uma maneira mais ilustrativa. Mas para isso eu preciso que você se coloque no lugar do peixe. E entenda essa seguinte situação. Você está nadando e o seu banquete principal do dia está sendo formigas pretas. Com perninhas mais ou menos de um centímetro e cerdas. Que está caindo de uma árvore de um tronco seco. Conforme o evento vai batendo as rajadas, as formigas caem. E elas ficam mexendo as suas patinhas. Você logo imagina que esse é um banquete muito bom. E olha aquela formiga preta com a sua silhueta. Suas perninhas debatendo e suas cerdas na água. E logo a boca. Ao se aproximar dessa formiga. Você nota que do seu abdômen sai uma haste. Um gancho. Prateado. E reluzente. Algo que você nunca viu. Logo o seu instinto de tilápia nativa. Recua-se da mosca. Porque sabe que aquele ali é um sinal de perigo. Agora imagine o que esse mosqueiro fez. Provavelmente ele atou essa mosca com um anzol de inox. Ou um anzol com acabamento em níquel. Isso não é regra. Mas acontece muito na pescaria. Agora imagine a mesma situação. Só que dessa vez você atou a mosca no anzol preto ou bronze. Com isso a farpa do anzol. A fisga. Ou o gap do anzol. Vai ficar mais escondido. E você terá mais oportunidade de fisgar o peixe. Quando a pesca que você pretende realizar. Será feita em águas paradas. Onde o peixe tem mais tempo para analisar o que ele vai comer. Usar esse recurso do anzol preto ou bronze. Aumentará muito a sua chance de capturá-lo. E é muito recomendado esse tipo de anzol. Tucunaré já são loucos. Eles comem de tudo. E isso daí é assunto para o próximo vídeo. Beleza? Deixa aqui nos comentários. Agradeço muito por você ter chegado até aqui. Eu vou pedir para você fazer três coisinhas para nós. Que ajuda muito a gente. E também vai ajudar o YouTube. A entregar mais esse conteúdo para as pessoas. Para outros mosquedos. Eu peço que se você não for inscrito. Se inscreve no canal. Ative seu sininho de notificação. E deixe um comentário. Nem que for um gostei. Muito obrigado. Top. Up. Comente aqui embaixo. Isso vai ajudar eu a entregar o vídeo cada vez mais. E você que comentou nos vídeos anteriores. Confira. Se seu nome vai aparecer aqui nos agradecimentos. A gente vai ficando por aqui. E bora até ir pescar. Falou. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.